Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, espero o cachorro latir, gente. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer um pão de leite ninho, que é muito fofinho, gente, muito gostoso, pra você fazer aí pra tomar com café da tarde, é muito bom, pensa num pão fofinho, gente, com certeza é o melhor pão que você vai comer, melhor até que o da padaria, viu? E é bem fácil de fazer também, bem simples. E antes de a gente começar com a receita, primeira coisa, deixa o like aqui embaixo, que é super importante, me ajuda muito, então deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e também ativa o sininho de notificações, que fica do lado do botão de inscrever, se já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que assim você não perde nenhuma novidade de vídeo novo. Olha que coisa boa, gente. E agora chega de falação e simbora começar. Roda a vinheta! Vamos lá, gente. Fazer esse pão de leite ninho aqui é muito fácil. Já quero avisar pra vocês que se você quiser dobrar, triplicar a receita pra fazer bastante pão, pode ficar à vontade aqui com essa receita aqui, com esses ingredientes que eu separei, vai dar um pão grande, mas um pão único só, gente. Se você quiser fazer dois, três pães, vários pães pequenininhos, caseirinhos, é só dobrar a receita, triplicar e fazer a quantidade que você quiser. Bom, aqui na minha tigela eu vou começar acrescentando um sachê de fermento biológico instantâneo seco, aqueles de pacotinho. E se você quiser usar o fermento fresco, aquele que vende na padaria, é só você usar 30 gramas, que é a proporção pra você poder substituir um pelo outro. Então, se você for usar um do seco, é 10 gramas, e se você for usar o fresco, é 30 gramas. Aqui, junto com esse fermento, eu vou acrescentar meia xícara de chá de leite integral morno. Toma cuidado, hein, gente, pra não deixar o leite muito quente e acabar matando o efeito do seu fermento. É levemente morno. Vou acrescentar aqui também três colheres de sopa de açúcar. Pode ser qualquer açúcar que você usa aí na sua casa. E aí, vou mexer aqui com uma espátula, até dar uma dissolvida nesse fermento. Dei aqui uma mexidinha, gente. Agora eu vou quebrar. Um ovo, vou quebrar separado, pra não ter o perigo de pegar o ovo estragado. Tudo certo, o ovo tá perfeito. Vou acrescentar aqui. Vou acrescentar também três colheres de sopa de leite em pó, leite ninho, enfim, o que você quiser usar. E uma colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente, que vai ser mais fácil pra ela poder se dissolver aqui. Você também pode usar margarina no lugar, se você quiser. Também vai dar certo. Vou mexer aqui mais um pouquinho. E aí, gente, vou começar a acrescentar aqui a farinha de trigo aos poucos e incorporando na massa. A quantidade que a gente vai usar aqui são três xícaras de chá. Vou usar a farinha de trigo tradicional e sem fermento. E essa quantidade pode variar conforme vários fatores, gente. Pode depender da umidade da sua farinha de trigo, pode depender da umidade, do ar, do tamanho do seu ovo. Então, essa quantidade não pode ser a mesma aí pra você. E o importante é você ver a quantidade de farinha que o seu pão vai precisar. Então, por isso que eu falo, vai acrescentando aos pouquinhos e vai sentindo a textura da massa. Porque se ele ficar muito duro com muita farinha, consequentemente o pão vai ficar muito duro no final. E também não pode ficar muito mole, gente. Vamos acrescentando aqui aos poucos e ir mexendo. Vou acrescentar o sal. O sal a gente deixa só por último, gente, junto com a farinha, pra não matar o efeito do fermento. Porque o sal não é amigo do fermento também, tá bom? E a quantidade de sal aqui é meia colher de chá rasa de sal. Já vou passar a minha massa aqui pra bancada. A gente tá bem limpinha, porque como ela tá mais consistente, é melhor a gente sovar na bancada. E aí, ó, é o mesmo esquema. Vou continuar acrescentando aqui a farinha de trigo, o restinho que tá aqui na minha tigela aos poucos. E vou sovando, vou mexendo bem essa massa, trabalhando bem ela, até ela chegar no ponto que não vai grudar mais nas minhas mãos e vai ficar bem macia. Aí eu mostro pra vocês como é que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o ponto da massa, gente. Sovei ela bastante aqui, uns 10 minutos. Sovei bem mesmo. E olha como que ela ficou macia, gente. Não gruda mais nada nas mãos. Ó, olha a qualidade dessa massa, que bonita que ela fica. E importante, viu? Como eu falei pra vocês lá, não acrescentei toda a farinha de trigo. Sobrou aqui ainda pra mim, acho que uma meia xícara, uns 3 quartos de xícara aqui de farinha de trigo. Por isso que eu falei pra vocês, não acrescenta tudo de uma vez, porque talvez a sua massa não precise de toda essa farinha e o seu pão pode ficar duro e seco no final. Então vai acrescentando aos pouquinhos, vai sentindo a textura da massa, até ela chegar nesse ponto aqui, ó. Igualzinho eu mostrei pra vocês. E fica maravilhosa essa massa, gente. Gente, é muito boa. E calma lá que eu até cansei de sovar aqui. Até suei, gente. A academia da semana tá paga. Mas se você tiver uma batedeira planetária também, fica a dica aí pra vocês. Deixa bater com o gancho aí que também dá certo. Agora vamos enrolar esse pão, gente. Vamos formatar ele aqui. Vou pegar um pouquinho da minha farinha de trigo. Só um pouquinho mesmo, não pra agregar na massa. Só pra impedir que ela grude. Vou polvilhar aqui na bancada. E aí, ó, eu vou abrir essa massa. O formato, você pode fazer o formato que você quiser, o que você souber fazer. Eu vou fazer um aqui que eu sei fazer, que a minha mãe fazia pão pra vender e eu aprendi a fazer dessa forma. Mas você pode fazer bolinha, você pode fazer caseirinho, aqueles pãezinhos pequenininhos. Você pode enrolar o pão do jeito que você quiser. Fica totalmente a sua escolha. Peguei aqui um rolo pra massa e vou passando aqui. Vou abrir minha massa num retângulo. E se você não tiver um rolo desse aqui, gente, não tem problema, você pode usar uma garrafa de azeite, uma garrafa de vinho bem limpinha, que também faz o mesmo efeito. Olha aí, gente, abri ela bem aqui, ela fica bem lisinha. Agora, pra enrolar, não tem mistério nenhum. Vou pegar aqui uma das pontas, essa daqui do começo. E só vou enrolar, gente. Vou puxando aqui pra dentro, vou rolando. E com a palma da minha mão aqui, vou fazendo um pouquinho de pressão pra poder grudar e fazer o formato do pão. Aí, gente, tá vendo que não tem mistério? Olha aí que bonitinho que ele fica, ó. Fica aqui, depois vai crescer, a gente vai conseguir ver essas camadas que a gente fez aqui enrolando. E é bem facinho de fazer, né? Agora, vou pegar aqui a minha forminha pra pão. Essa daqui é uma forminha bem pequenininha, por isso que eu fiz uma receita bem pequena. E eu falei pra vocês que se você quiser, você pode dobrar. Eu vou fazer um pão único aqui, bem pequenininho mesmo. E eu untei ela com um pouquinho de margarina e farinha de trigo. E se você não tiver uma forma dessa daqui, pode usar um tabuleiro maior e só distribuir o seu pão lá, que também vai dar certo do mesmo jeito. Vou passar aqui o pão pra forma. Ó, deu justinho, gente. Ele vai crescer e vai dar aqui. Vou pegar agora um pano de prato, vou cobrir aqui o meu pão e vou deixar ele crescer por 40 minutinhos ou até que ele dobre de tamanho, gente. Vai ficar bem grandão. E uma dica pra vocês, se na sua cidade tiver um pouco frio, ventando bastante, deixa crescer esse pão num lugar fechado, bem quentinho, como por exemplo o seu micro-ondas ou o seu forno desligado. Assim ele vai crescer bem e não vai ter o perigo de baixar ou de não crescer muito bem. Então vamos levar lá. 40 minutinhos depois do nosso pão crescendo, gente. Vamos ver como que ele ficou. E olha como cresce, gente. Praticamente dobra de tamanho e ainda no forno ele vai crescer mais um pouquinho e vai ficar bem bonito. Agora, antes da gente poder levar ele pro forno, vamos dar um bronze nesse pãozinho aqui pra deixar ele bem moreninho, aquele brilho bem bonito. Pra isso eu coloquei aqui no potinho uma gema de ovo, misturei com um pouquinho de leite, bati um pouquinho assim, gente, ó. E vai ser o bronzeador do nosso pãozinho de leitininho aqui. É só pincelar por todo o pão. E aí, vamos levar o nosso pão pra assar no forno que eu já deixei pré-aquecendo a 180 graus. Liguei uns 10 minutinhos antes do tempo do pão crescer pra ele entrar no forno já bem quentinho e já começar a crescer. E o tempo que ele vai ficar assando, gente, pode variar entre 40 a 45 minutinhos, mas o importante é deixar ele bem moreninho, bem douradinho, com aquele brilho bem bonito. E aí, depois disso, tá pronto. Pra gente poder comer. Tô com fome já. E enquanto o nosso pão tá ali no forno, gente, não esquece do like. Pediu no começo, já vou reforçar aqui. Deixa o like no vídeo se você já tá gostando. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações. E eu tenho uma perguntinha aqui pra fazer pra vocês. Quando você faz um pão caseiro aí na sua casa, como esse nosso pão aqui hoje de leitininho, o que você gosta de passar no pão quando ele fica pronto, gente? Uma manteiga pra ele derreter assim, ficar aquela coisinha maravilhosa? Uma geleia? Uma Nutella? Um creme de avelã? Ou não passar nada? Comenta aqui embaixo o que você gosta de fazer. Selu? Eu gosto de passar manteiga. Eu também gosto de passar, gente. Uma manteiguinha. Sabe aquele meme lá da padaria? Como que chama a panificadora? Panificadora Alfa. A panificadora Alfa, que a menininha fala. Cheira a manteiga, derrete? Coloca aí, editor. Aquele pão quentinho. Hum, cheira a manteiga, derrete. Olha esse pão, gente. Como fica bonito. Tá bem douradinho. Ele cresce bastante. Deixei ele ficar morninho assim ainda, bem quentinho, pra gente poder desenformar ele e comer quente, porque vamos combinar, né? O gostoso de comer pão. Ainda mais pão feito em casa, é comer ele quente, né? Pra lembrar lá do meme lá. Cheira a manteiga, derrete. Eu deixei a manteiga separada aqui, gente. Vamos desenformar. Ele sai bem facinho. E olha que coisa linda, gente. Olha isso. Olha a fofura que fica esse pão. E agora você já sabe. É só servir e aproveitar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha esse pão, gente. Olha a fofura que fica. E a massa, ó, desfiando, gente. Hum, tá muito gostoso. Olha isso. Hum, tá muito bom. A massa fica levemente adocicada, gente. Fica parecendo pão de padaria. E o leitinho que a gente colocou aqui dá um gostinho, assim, diferente, especial. Sério, gente. Fica muito bom esse pão. A receita é pequena, vocês viram, mas rende um pão bem grandão, ó. Olha só. Façam aí. Se quiser dobrar a receita, fazer mais pão, dá pra fazer até uns 3, 4 pães. Ou vários pãezinhos pequenininhos também, assim como eu falei, caseirinho. Enfim, gente. Quero ver todo mundo aí fazendo pão. Se gostou do vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal se não for inscrito. De compartilhar a receita que é maravilhosa com todo mundo. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. E eu vou continuar comendo aqui, gente. Que eu amo pão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL